O que é isso? Quando ela passa a gente grita é do Brasil Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil Toda mulher brasileira já nasce de fábrica com um pandeiro Lata e samba no pé, cheira a cintura e flagra o corpo inteiro Deixa os gringos no ar com aquele papinho de sete a um Hoje a gente vai desafiar o mundo inteiro Na Copa do Bum 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 A vida é do Brasil Oi menina A mulata vai no ataque A loirinha vai armando A ruivinha e a morana Na defesa Rebolando é o WM É o La Saldana Estou dando sorte a um E a torcida comemora quando a bunda faz Bum Na Copa do Bumbum Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil Explodiu Quando ela passa a gente grita é do Brasil Colinhada da brasileira Vai jogando, jogando O Brasil ficou pequeno, agora é mundo Xiii, Jess Xiii, Jess